Cadê o Renato? Fala lá em cima, no quarto. Obrigada. Posso entrar? Alô? Renato Villa, aqui é Jacques Leclerc. Pois não, que posso ajudar? Só estou ligando para avisar que vou processar a sua editora por calúnia e difamação, por danos morais e materiais. E é bom o senhor preparar o bolso, porque eu tenho provas de que aquela entrevista é inteiramente falsa. Provas? Mas que provas? O testemunho da presidente da Venturini Designers, que presenciou a visita de Roni Pierre ao meu ateliê. Talvez se a gente puder conversar... Passar bem. Ainda saio por cima e levo uma grana preta. Um brinde? Um brinde. Rosário! Ah, muito bem. Por favor, ajuda. Um sirene. Um sirene. O que foi, Renato? Está pálido? O que é? Jacques Leclerc vai nos processar. Ele disse que vai processar gente que vai provar que aquela matéria é mentirosa. Se ele fizer isso, Marcela, é o fim da editora. É o fim.